do jogo, apesar do empate e um resultado que pode ser bastante comemorado. O Corinthians estava ficando ali com o resultado de derrota a 5 pontos da zona do rebaixamento. Agora, somou mais um ponto, fica neste momento a 6, lembrando que o Santos ainda joga. O Santos é o primeiro time da zona do rebaixamento. O Santos ainda joga, o Bahia, que é o primeiro time fora e tem 18, assim como o Santos também joga. Então esses times podem avançar um pouco aí na pontuação e diminuir essa diferença. Mas hoje, Vamp, hoje pensando ali na atuação, em estar perdendo até o último lance da partida, é um resultado espetacular para esse Corinthians. Valeu ali as mexidas do técnico Wanderlei Luxemburgo, querendo ou não, foi dali que saiu o gol. É, ele mexeu bastante, né? Aí ele botou o Romero, botou o próprio Mosquito, que estava há muito tempo parado, sem jogar, né? E aí o Corinthians consegue o empate no finalzinho, com sabor de vitória, já que o jogo estava praticamente dominado pelo Cruzeiro. Teve a oportunidade de fazer o segundo. E faltando ali dois minutos, praticamente um minuto, para acabar, o Gilberto não segurou a bola no ataque. O Corinthians já foi, bela jogada também individual do Romero, estava precisando para ganhar mais confiança, né? E aí o Mosquito que estava botando de lesão, foi e empatou. Quer dizer, sai com sabor de vitória, mesmo o Corinthians não tendo feito uma grande partida, né? E o Cruzeiro sai com saborzaço de derrota de novo, perdendo o jogo no final. No final do... É, uma derrota, ele empatou, como foi contra o Palmeiras, perdeu no último lance, gol do Franco Lopes, né? Foi. Ô Gui, e você ressaltou aí as substituições do professor Luxemburgo. O Gilberto que entrou, olha, ele foi juvenil, hein, Vampeta? Porque ele poderia ter prendido a bola ali, questão de 30 segundos. Ele tentou fazer uma finta e perdeu e armou o contra-ataque para o time do Corinthians. Então, pode botar um pouquinho na conta do Gilberto, viu? Porque faltou um pouco de malícia ali para ele segurar a bola no ataque. Era o que restava para o Cruzeiro. No momento que o Cruzeiro precisava tanto de três pontos, você não segurar a bola por 30 segundos no ataque, é pura situação de juvenil mesmo, hein? E ele perdeu também aquele gol. Perdeu no gol na cara, bateu na travessão, né? Então, foram dois erros cruciais do Gilberto, que é um jogador experiente, não deveria ter passado por essa situação. Márcio Reis, mudou bem o técnico Vandeleiro Luxemburgo na partida, né? É, assistência do Romero, o gol do Gustavo Mosquito, e o Corinthians, que estava perdendo, chegou a esse empate com sabor de vitória. Márcio Reis. É, ele tentou fazer a equipe para cima, tentou recuperar, não perder a partida. Mexeu no que pôde o técnico Vandeleiro Luxemburgo, né? Mas, assim, é um time que não foi bem, assim como não foi bem contra o São Paulo. Mais uma vez, o Corinthians tem deficiências no sistema defensivo, no meio campo. Então, é uma equipe alternativa? Claro que é uma equipe alternativa, perto daquela que a gente está acostumado a ver, como os titulares, os principais foram poupados. Mas, ainda assim, é uma equipe que está devendo. O Matias Rojas deveu muito hoje, foi uma partida que hoje não foi bem, o Matias Rojas. O Wesley, que é um jogador, ele é jovem, vai oscilar, é normal. Tentou, mas também acabou não indo tão bem assim, como ele já foi em outras vezes com a camisa do Corinthians. Então, é uma equipe que oscila bastante, é normal o que vai acontecer com os garotos. Mas, o Vandeleiro Luxemburgo fez o que pôde para poder colocar o Corinthians no ataque, tentou, mexeu praticamente o seu trio ofensivo inteiro, e aí conseguiu o ataque, o gol de empate no finalzinho. Não sei se eu coloco o mérito da vitória no Vandeleiro Luxemburgo, nas mudanças dele não, viu? Mas, deu certo no final das contas, né? Pois é, deu certo. E eu falei agora há pouco, Vamp, Fausto, Márcio, em questão de rebaixamento, neste momento, a diferença de seis pontos. É uma preocupação ainda para o Corinthians ou não, Vamp, na sua visão? Claro, tem muito campeonato agora, a primeira rodada do segundo turno, tem mais dezoito, então. É uma preocupação ou o Corinthians deve passar iliso nessa questão ali de pensar em rebaixamento, na sua opinião? É bom se preocupar com tudo, né? Mas o Corinthians tem um jogo a menos, né? Tem equipe melhor do que muitos que estão ainda aí, né? Tem equipes piores. Eu acho que tem que começar a olhar para a parte de cima também da tabela, né? Pelo menos ficar ali, entre os oito primeiros, para ver se pega uma para a Libertadores. E para você, Fausto, Wanderlei Luxemburgo e esse elenco do Corinthians, precisam se preocupar com o rebaixamento? Ah, é o que o Vô Beto falou, é real. Tem times piores, né? Mas, e outra, o Luxemburgo teve uma sequência muito importante de vitórias. É só não entrar em desespero, mas eu não estou gostando dessa apatia do time do Corinthians, não, nos últimos jogos. Não estou gostando de ver o Corinthians tão apático assim. O Corinthians teve uma queda de ânimo mesmo, não só de futebol, mas de ânimo. E eu não acho legal isso, principalmente numa reta final, né, Gui? A reta final é onde você precisa realmente tirar de onde não tem, você precisa botar aquele gás a mais. E eu não estou gostando, principalmente no jogo contra o São Paulo, que o Corinthians, poxa, o Corinthians praticamente não quis jogar bola. E isso aconteceu hoje também, né? Isso aconteceu hoje também. A saída do Roger Guedes vai fazer e fez uma falta danada para o time do Corinthians nesses últimos jogos. E vai fazer mais falta ainda. O Corinthians precisa correr atrás da... É que, olha, é um ano político, gente, no Corinthians. E ano político no Corinthians é sempre extremamente complicado. Então, eu acho que o Corinthians tem que abrir os olhos, sim, e continuar lutando por bons resultados do Campeonato Brasileiro. E tem a Sul-Americana pela frente também, né, Guilherme? E pra você, Márcio Reis, rebaixamento pro Corinthians, preocupa ou ainda é bem cedo pra falar nisso? Não, o Corinthians tem que se preocupar, sim, tem que olhar, porque se você ficar preocupado, você não vai fazer de tudo pra acabar não caindo, né? É uma preocupação que acaba sendo meio necessária. Não acho que o Corinthians caia, o Corinthians tem elenco pra permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora não tem uma competição na sua agenda. Claro que isso não é bom, não é legal, o Corinthians ficar fora de uma final de Copa do Brasil. Mas é um calendário a mais que o Corinthians tem pra descansar. Agora ele vai ter duas competições, duas competições importantíssimas no Campeonato Brasileiro, que ele tem que focar em chegar nessa pré-libertadores, porque ele tem que garantir vaga pra Copa do Brasil do ano que vem. O Corinthians, nesse momento, não tá na Copa do Brasil. Precisa colocar isso como foco. Então, o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Tem um dos confrontos das quartas de final, desse momento, o mais difícil, que vai pegar o Estudiantes. O confronto mais difícil é o do Corinthians. O Corinthians passando, ele tem um confronto brasileiro, América Mineiro ou Fortaleza. E aí, chegando numa possível final com quem sabe o São Paulo, em revivo que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, pode enfrentar o São Paulo tendo um majestoso na final do Sul-Americana. Mas isso são possibilidades. O Campeonato Brasileiro é uma realidade. São 38 rodadas garantidas que você tem ali. Então, são 38 rodadas. O Corinthians tem mais 20 rodadas agora, que ele tem que fazer de tudo pra ficar na zona de classificação pra pré-libertadores. É o grande foco do Corinthians. Só que também, agora, nesse momento, a realidade é olhar e olhar com cautela, sim, pra zona de rebaixamento. Tem porque tá a 6 pontos da zona de rebaixamento. Então, você tem que olhar e falar, opa, eu não posso deixar me divagar muito, ficar pensando só nas copas. Eu tenho que olhar isso aqui porque é preocupante. Eu não posso ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas também eu tenho que olhar pra cima e almejar coisas maiores do tamanho que o Corinthians tem.